Olá pessoal, bom retorno para vocês nesse semestre e a partir de agora para o pessoal do técnico de edificações e administração eu seria professor de matemática e substituição professora Estela, legal? Então pessoal, gostaria muito de que vocês, para o pessoal da informática a gente vai recordar o conceito de módulo para o pessoal da edificações e o pessoal da administração a gente vai aprender esse conceito de módulo, legal? Então vem comigo aqui, se tiver alguma dúvida, por favor, escreva no fórum de dúvidas, legal? Na semana que vem, na próxima semana que nós tivermos oportunidade do bloco 2, que não é semana que vem, é a outra semana aí sim nós vamos fazer um conceito ao vivo com vocês, tá bom? Isso aqui só para não ficar parado a gente precisa trabalhar um pouquinho esses conceitos Então vem comigo, vamos lá! Seguinte, módulo de um número real Módulo de um número real, primeira coisa, observa que você tem esses tracinhos indicando o módulo de um número Agora ele pode ser mais x se o x for maior ou igual a zero E pode ser menos x se o x for menor ou igual a zero Então a ideia de módulo é exatamente isso, ou você coloca o mais ou você coloca o menos Quando você vai colocar o mais? Quando o cara que estiver dentro do módulo for positivo E quando você vai colocar o menos? Quando esse carinha dentro do módulo for negativos Vamos por exemplo? Então olha lá, presta atenção Módulo de cinco, como é que vai ser? Como esse cara é positivo, eu vou usar a linha de cima Então vai ser mais e repete o que está dentro do módulo Perceba que deixou de usar essa notação Duas barras paralelas para usar o parênteses, bem gordinho Tipo o professor, beleza? E aí vai ficar o mais cinco lá Agora observe que agora nessa expressão Módulo de menos cinco Esse resultado é um valor do que? Negativo Então vai ficar menos E repete o que está dentro do módulo Está vendo? Menos cinco Portanto isso aqui vai ser cinco Olha lá Esse é o conceito matemático do módulo Mas será que você tem um conceito mais simples de módulo? Sim Observe que módulo nada mais é O conceito dele, né? É A distância De Um número A origem Então observe Nós temos a origem bem aqui no meio, o zero O cinco estaria para a direita Vou colocar o cinco para cá, o zero aqui E o menos cinco estaria para a esquerda Para a esquerda do zero Perceba ainda Que a distância de cinco Até a origem É cinco unidades E a distância de menos cinco A origem Também é cinco unidades Mas por quê? Porque conceito de módulo Ele matematicamente refere-se a isso Mas a ideia é que é uma distância E sendo distância Ela nunca pode ser negativa Ela vai ser obrigatoriamente positiva Por isso que a resposta final tem que ser sempre positiva Os valores forem iguais Por quê? Porque este cinco E este menos cinco São números que são chamados o quê? Um é oposto a ele É simétrico a ele Por isso que os resultados forem iguais Então toda vez que nós analisarmos dois módulos E um número for oposto Simétrico a ele Os resultados serão iguais Observe esse número um pouquinho mais trabalhoso aqui Veja, a ideia não é saber a exatidão do valor A ideia é só saber a ideia do valor Então perceba A raiz quadrada de dois Se você pegar a calculadora Vai dar um ponto Quarenta e um Quarenta e dois E etc Bom, esse resultado Um menos um vírgula pra ele tem um Vai dar um valor negativo Não vai? A ideia não é saber a exatidão Só a noção Como esse resultado aqui Ele é maior que este Essa conta vai ser negativa Sendo negativa Você não vai usar a linha de baixo Você não vai usar a linha de cima Eu vou usar a linha de baixo Porque a expressão dentro é negativa Então você vai colocar o menos E quando você coloca o menos De um menos Raiz de dois Aplicando a distributiva Vai ficar menos um Mais raiz de dois Ou se quiser Raiz de dois menos um O legal dessa expressão é o seguinte Observe ali embaixo Esse resultado aqui Ele vai ser o que? Positivo Então vai ficar mais Vai pegar a linha de cima E vai dar o que? Raiz de dois menos um Portanto vai dar também Raiz de dois menos um Esses resultados são exatamente o que? Iguais E por que os resultados são iguais? Porque os números são ditos simétricos Um menos raiz de dois É simétrico de raiz de dois menos um Legal? O exercício que a gente vai fazer Que a gente vai propor na série O exercício que eu fiz É só colocar qual o resultado final desse módulo Vou pegar um exemplo Olá pessoal, aqui é o Tio Will Em função do tempo que eu precisava cortar esse vídeo No máximo em 5 minutos Eu cortei muito seco E gostaria de convidar vocês A se inscrever no meu canal A curtir esse vídeo E acionar o sininho Para quando chegar às explicações como essa Foram direto ao seu e-mail Ou ao seu YouTube Muito obrigado Lembrando que juntos Somos mais fortes Sempre Muito obrigado Tchau 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 Tchau